oi pessoal amigo vocês aqui comigo tá no vídeo de hoje fazer caixão do meu cabelo sim fazer caixão do meu cabelo pessoal será que vai ficar legal de caixão eu meu cabelo era andulado andulado sabia né não sabia não a gente esqueceu já mas se vocês gostam de pedir um beijo no seu like se inscreve no canal e no vídeo compartilhar esse vídeo brincadeira não se esqueça de compartilhar esse vídeo comigo ou com o amigo porque um dia seremos humilhantes no canal real então vou tomar um banho aqui ó o banheiro está limpinho gente tá até molhado o som ainda mas tudo bem vou tomar um banho vou sujar tudo aqui e já volto gente eu tô uma branca aqui o coringa mas vamos lá vou fazer caixão de uretro com creme aqui um pente só isso que eu tenho um outro pente no quarto não vou ficar perno não mas tem outro aqui ó tá cheio de cabelo vou limpar tô com um pouquinho de nojo mas vamos lá vou na tiktok como fazer caixão porque eu não sei minha mãe que sabia mas ela saiu vou ver aqui já volto gente achei o vídeo eu vou só invitar a moça ali gente que eu não sei fazer não ó ela tá mostrando tem que eu tô perdida a perdida que segue a gente já tem vamos lá tem que pegar uma parte do cabelo o cara não falou tem essa aqui porque eu não vou fazer que nem ela porque eu sou diferente eu me sinto foda aqui tá só ficar penteando agora coloca a gente meu amor deus é muito creme pra essa mexinha só né vou pegar um pouquinho mais ó eu não sei se dá linda a cabeça que vergonha ai que lindo o cabelo dela ficou ai que inveja tem que inveja não é de deus pera aí não é assim não é assim é assim né que o vídeo todo eu perdi tudo ali acabou o vídeo ó ó aqui ó ai 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 gente gente se eu conseguir fazer essa mexinha eu volto com vocês aqui porque já tava toda cagada nossa que bosta A gente não tem cabelo liso e fala, não, eu tenho que segurar assim porque meu cabelo é liso, né? Ah, mas eu não sei, eu vou fazer com a toalha porque eu também vi outra pessoa fazendo, só que a cabela era caixada Meu Deus, só que o que eu tô fazendo na minha vida, peraí Nem se pode fazer essa toalha aqui, só peguei Ai, merda Tá uma merda ainda, olha Ó, querido, eu vou mular, né? Ela vai ter que fazer assim por um minuto, eu não vou ficar com o paciência não Gente, tô vendo no meio dessa mulher aqui, olha o meu cabelo, tá tudo estranho agora E ela falou pra mim passar o creme no cabelo todo, passa Eu passei no cabelo todo, só que eu acho que eu coloquei mais que ela Porque o cabelo era menor que o meu, mas vamos tentar fazer ela, vai ficar assim, ó Com uma toalha, só que eu não vou ficar sujando minha toalha não, porque já é sujo, eu não quero sujando não Porque senão eu vou ter que limpar, olha que saco Ela falou que tem que ser com lesa armada, só que o meu não é um lesa armada Eu acho, né, também, ó, não tenho certeza Ô, cacheadas, me deem ajuda aí, por favor, queridas, que eu não sei fazer essa porcaria, não Minha cara, diz que eu tô muito feliz, né? Olha, olha, gente, minha felicidade Olha, tá muito tempo que eu não faço isso aqui, gente, sério, muito tempo mesmo que eu não faço isso E eu esqueci como é que faz, né? Mas é isso, tá ficando, tá ficando, tá ficando Gente, eu tô indo nisso aqui, nem como isso aqui, ó Olha a diferença, meu Deus do céu Agora eu vou fazer com o dedo e com a escova Porque, ó, vem do TikTok, eu vou fazer umas coisas do TikTok, não tô fazendo pela imaginação não, tá, queridos? Tá ficando uma merda Vou secar com o secador depois Gente, agora eu tô fazendo do outro lado, nesse aqui, ó E não sei, gente, eu não tenho Tá ficando Nossa, que bosta Parece que eu tô com dois Gente, meu cabelo tá ficando assim, ó Assim, isso lá, tá ficando assim Então vou deixar isso aqui, que nem isso aqui, lisinho aqui, assim, tá vendo? E vou secar com o secador sem a ponta, porque eu tenho que tirar, tá? É, tá bom Alguns momentos depois Gente, eu tô esperando ele secar natural, porque, assim, minha amiga que tem cabelo cachalho, ela falou Quero me secar natural e eu desisti, mas aqui, ó Tá ficando assim, não sei, tá meio estranho, né, querida? Agora eu vou maquiar, vou colocar uma roupa bonita E já volto, vou aparecer aqui maravilhosa Gente, já fiz uma maquiagem aqui porque eu tô gravando isso pro Instagram Coloquei uma roupa, que básico, né Pra gravar um heels Então, gente, meu cabelo ficou assim Vou mostrar aqui, né, pra gente ver Quase quebrei tudo Meu cabelo ficou cachado Só que depois eu vou fazer mais cachos pra ficar mais bonito, né Seis horas e meia depois Acabando de acordar e acho que eu vou fazer o descacho de novo, porque... Gente, eu estou editando a primeira parte do descacho sem sucesso dela Agora ela vai tentar mais uma vez Ó, é porque ela fez muita progressiva, gente Pros cachos dela voltar, só ela deixando o cabelo crescer Já avisei, mas ela não acredita em mim A senhora Luizinha sente aqui O Flá, vem pro meu quarto pra fazer a sobrancelha Ele deixa tudo bagunçado Então tá bagunçado por causa dele, não por causa de mim, tá? Vou pentear o cabelo O meu cabelo tava por causa da pessoa Acabei de acordar, vim direto gravar Eu tinha que pentear com essa escova aqui, mas em vez dela Eu pentei com o meu cabelo liso, assim, né Ó, meu cabelo tá duro Tem muito creme nele, olha isso aqui Olha isso aqui, tá branco de creme Mas vamos lá A mãe tá tendo barulho lá na sala de boas, né? Ó, tá aí, assim, gelado, tá muito Tá morrendo de frio, tá tipo assim, 29 graus Eu tô morrendo de frio Que é o que eu ainda não aprendi, tá querida? Faz isso aqui, faz isso aqui Ah, você faz de boa pra mim, minha amiga Tendo quatro, não sei, três vezes na minha sala Cabelo cachado e ela falava pra mim fazer isso, né? Então eu só vou ficar fazendo isso aqui, beleza? Fechou E vocês, se tem cabelo cachado, me ajudem, pelo amor de Deus Porque eu não dou conta, não Eu tenho muito cabelo na cabeça Não parece, mas eu tenho Tem lá atrás também Ó, a gente só bota o creme, não, tô cheio de creme já Eu coloco o creme na mão e só vou fazendo isso aqui Eu só fico assim, por um espaço assim Me encarando no espelho Pensando em o que eu já fiz na minha vida Já fiz porcaria nenhuma Porque eu nem tenho vida Brincadeira, eu já não tenho assim Mas, ó, eu fico só assim Pensando no que eu já fiz Ou não fiz de errado Ou de certo O que ele falou? Pensando por que eu bloqueei aquela pessoa Não é o Gui, tá gente? É outra pessoa É pensando nas coisas que eu fiz É ruim demais, gente Você não sabia o que você fez Esse lá, esse aqui eu já terminei Agora eu vou esperar ele secar natural Jantos Porque eu não tinha que dar um secador E agora eu vou fazer isso aqui E eu já estraguei tudo Beleza, tá ótimo Deu, gente Não é o que o meu cabelo Eu já progrecio mais cinco vezes Tipo assim Então, pra voltar com os cachos Vai ser um pouquinho de... Mas eu não quero voltar, sabe? Eu não aceito... Eu não quero voltar com meus cachos Eu quero ficar de cabelo liso e de cachado, entendeu? Não, vocês não entenderam, mas tudo bem Eu quero, tipo assim, eu quero fazer... Ai, que saco Ninguém me entende nessa vida Eu quero ficar com o cabelo liso e de cachado, entendeu? Porque, assim, eu não gosto do cabelo liso e nem de cachado Eu não gosto dos dois Tipo assim, não sei Se eu pudesse ter o cabelo liso e de cachado junto, eu gostaria Caro do ovo Eu quero ficar aqui Que lacuna Quando o sol entra no meu cabelo Chega que você cai O carro do ovo passa, gente O carro bem aleatório também, né? Fica trancado Vou mostrar Olha lá Gente, eu rio demais com esse carro do ovo Sério, eu faço aqui quase todo dia Agora eu vou ficar do ovo Ficar aqui no sol E já volto Depois de muito bate-boa A gente tá aqui, vendo no YouTube No celular Só que... Meu cabelo não secou ainda Tá ficando muito cachado Não sei por quê Mas tudo bem, né? Gente, meu cabelo não tá pronto Mas eu vou finalizar numa assim Ó, meu cabelo ficou assim, gente Olha Não ficou bom Porque eu fiz na pressa Porque eu tenho que fazer umas coisas A gente vai sair ainda Mas ficou super cacheado? Ficou Ficou super cacheado, gente Ó, o que vocês acharam? Deixa eu mostrar aqui de lado Eu acho que quase deu certo Mas eu acho que... Ó, olha, gente, como ficou Quase deu certo Olha pra mim aqui Joga o cabelão pro lado Né? Que lambido assim no meio Você quer se ver com o cabelo pro lado? Deixa eu ver Pede dicas pro pessoal Pra como... Gente, às vezes que tem cabelo cachado Na verdade Tem muita gente Deixa as dicas aí no comentário Se não tiver comentário Vai no Instagram Descrição aí na tela Isa Moraes Oficial, né mãe? Me segue lá também Então, gente, olha Gostou do meu cabelo? Gostei Gostei É que mãe sempre gosta, né, gente? É, a mãe mente, gente Quem gostou, deixa like É Quem não gostou, deixa like também Isso mesmo, porque eu sempre falo isso Mas assim, gente Se vocês não gostaram do meu cabelo Dei dicas pra ficar legal Porque eu não sei Nunca fiz na vida isso É de ligamento Quando eu tinha cabelo cachado Eu só jogava água e deu Tá? Pronto pra mim Mas agora Tô tentando fazer isso aqui Não consigo Mas deixa uma dica pra mim Então, vou finalizar esse vídeo Pra aqui Então, se você gosta desse tipo de vídeo É só deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E Não esqueça de compartilhar Esse vídeo com um amigo Porque um dia a Isa será Um milhão inscrito Nesse canal real Então Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau